O meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza me disse também Que gosta de outro com toda pobreza E do meu dinheiro não quer reconviver Nas demandas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é o pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto é o felizardo Eu fui derrotado no jogo do amor Com feliz que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar É isso aí, amigo É aqui comigo que eu quero ver Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso não sou covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ter julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Por eu ser um condenado Por eu ser um condenado